Sentado num banco da praça Não mereço sofrer tanto assim Não mereço, não mereço gostar de alguém que não gosta de mim De repente uma chuva fina vem meu rosto molhar Eu fico contando os minutos e não vejo você chegar Não mereço, não mereço sofrer tanto assim Não mereço, não mereço gostar de alguém que não gosta de mim Sentado num banco da praça Eu fico esperando você Que me promete não vem Me diga meu bem porque Não mereço, não mereço Sofrer tanto assim Não mereço, não mereço Gostar de alguém que não gosta de mim De repente uma chuva fina vem meu rosto molhar Eu fico contando os minutos e não vejo você chegar Não mereço, não mereço sofrer tanto assim Não mereço, não mereço Gostar de alguém que não gosta de mim Não mereço, não mereço Sofrer tanto assim Não mereço, não mereço Gostar de alguém que não gosta de mim Não mereço, não mereço Sofrer tanto assim Não mereço, não mereço Gostar de alguém que não gosta de mim Não mereço Tchau